Rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo. Você sabe que tem um meme que a torcida do Palmeiras tem, que sempre que o Palmeiras especula algum jogador, a galera brinca falando esse cara aí é palmeirense. Mas no caso do Matheus Henrique, o volante ligado ao Palmeiras para ser um possível substituto do Danilo, essa história é verdade. Ele revelou numa entrevista para o Bolívia que é palmeirense mesmo. Pelo menos na infância era palmeirense. E depois, quando ele começou a ter o desejo de retornar ao Brasil e soube que o Palmeiras buscava um volante, ele começou a seguir uma série de jogadores do Palmeiras e deixou a torcida animada. Isso não quer dizer que o Palmeiras tenha um interesse real no jogador a ponto de ir contratá-lo. Mas o Palmeiras está mapeando. E o Matheus Henrique parece que está com vontade de vir. O que você acha? Você acha o Matheus Henrique um bom nome? Se liga na entrevista dele aí. Essa área, você torcia para quem? Eu, na minha infância ali, eu era palmeirense, né? Por causa do meu pai, por causa do meu avô. Meu pai já me levou no Palestra Itália quando eu era pequeno. E aí, depois que eu entrei para essa vida aí, né? Da vida profissional, de atleta de futebol, aí não tem mais isso. Mas na minha infância, o time que eu acompanhava era o Palmeiras.